Dia de tour é F House e hoje, atrás desses painéis, o ripado e o liso, a gente vai abrir portas e vai mostrar os dois banheiros que a gente fez intervenção aqui no apartamento. Vamos começar pelo banheiro social do apartamento. Apesar dele ter chuveiro, ele tem muito uso como lavabo e uma das grandes intervenções que a gente fez aqui foi realmente dar um caráter de lavabo para ele e iluminação, porque olha como é que ele era antes. Ele tinha uma vibe escura como a gente tem aqui agora, só que ele era muito escuro, então a gente está mantendo o revestimento preto das paredes que tinha, o piso segue o mesmo, as louças seguem as mesmas, mas a gente entrou com novos elementos para dar todo um charme. Essas duas paredes aqui a gente seguiu com o revestimento preto, porém nesse formato muito menor e nessa textura que o Color Market tem, que deu toda uma leveza e um movimento aqui para o espaço. E uma das grandes intervenções foi essa área toda aqui de pia, de aéreo, porque antes a gente tinha armário, tanto nessa parte aqui de baixo, armário fechado, quanto na parte do aéreo. E para lavabo a gente não tem a necessidade de guardar grandes coisas, né? Então a Cuba permaneceu o mesmo, mas a gente entrou com esse armário todo mais delicado e mais na vibe da nova proposta do apartamento. Ele entrou aqui também com as prateleiras no vidro aramado, a estrutura toda metálica em metalom, que faz muita referência com a estante que a gente tem lá na sala. Aqui um charme à parte, né? Ao invés da gente ter alguma bancada aqui, a gente tem esse acessório, que já faz aqui o apoio para a saboneteira e já é a papeleira dupla ali, já faz tudo num volume só. E depois aqui para o espelho a gente trouxe essa caixa, que faz referência com a madeira que a gente tem aqui no ripado, inclusive, e um espelhão. Aqui tem mais uma iluminação, deixa eu ligar. E falando em iluminação, bom, esse foi um dos grandes pedidos, né? Porque realmente o espaço todo era muito escuro antes. Então a gente chegou para arrasar, colocou o forro inteiro, um Tensoflex, que é uma malha tensionada, com uma iluminação super difusa, que deixa uma iluminação aconchegante. E nada mais, nada menos do que Giuliano Martinuzzo veio aqui pessoalmente fazer aqui a arte toda desse Tensoflex, com as linhas sinuosas dele, que é o grande charme desse lavabo. Quando tu chega e acende a luz, é isso aqui se iluminando por inteiro. E ficou muito legal que a gente, apesar de ser lavabo, tem o box, tem a parte do chuveiro, e a gente entrou com a arte e com o Tensoflex, inclusive nessa área aqui do box, que ficou super especial. E aqui a gente propôs de colocar o box nessa estrutura metálica também, que tem tudo a ver com todo o projeto, mas entrou com esse vidro aqui, que ele tem essa textura, e ele camufla um pouco do que acontece ali atrás. Então todo o revestimento é escuro e com o vidro texturizado, tu não enxerga tão bem o que está acontecendo ali atrás do box. Se o lavabo tem tudo pra gente ousar e carregar na cor e ter essa vibe toda mais escura, preta, o nosso banheiro do dia a dia, o funcional, definitivamente não foi feito pra isso. A versão anterior do banheiro que atende a suíte, ela não era propriamente escura, mas era pesada, carregada, com muita cor, trazia aquele azul que está presente no quarto, mas também trazia o laranja, fazia sentido na época pra ela, hoje não faz mais, ela buscava claridade, eles queriam um banheiro funcional, agradável de estar, e é essa atmosfera que a gente propôs pra cá. Trouxemos tons bem leves, bem claros, misturamos algumas texturas pra trazer aconchego, mas principalmente revolucionamos no layout. A gente mudou a porta principal pra uma posição mais central, transformou ela de correr, justamente porque a gente queria deixar de ter uma piazinha tão pequenininha colocada aqui nesse canto, pra ter essa super bancada, com toda essa visual bonitona aqui, pros momentos de uso do dia a dia se tornarem mais funcionais. Aqui, da mesma forma que aconteceu no lavabo, a gente aproveitou as louças. Como a gente já disse aí em episódios anteriores, foi uma reforma que rolou, mas tudo que era bom e que fazia sentido manter, a gente manteve. Não faz sentido descartar coisas que têm qualidade e que combinam com o projeto. E essa louça cinza da DECA é um espetáculo, tem uma cor bonita, tudo a ver com o projeto, Então mantivemos as duas louças, mas trouxemos revestimento, marcenaria 100% novo. Foi o ambiente que mais teve reforma aqui dentro do apartamento. Vocês vão dando uma panorama aí e vão percebendo, né? Temos toque de cimento, temos toque de pedra, temos toque de madeira e temos uma mistura que se completa com esse revestimento mega especial. A gente é apaixonado por essa azulejaria aqui da Porto Belo. Ele é o Casablanca, ele é branco, mas ele tem esse toque de rusticidade, de artesanal das peças, elas de fato são artesanais e elas estão mega valorizadas através dessa iluminação aqui do fundo. Quando a porta tá aberta, esse visual que a gente tem, a gente realmente queria valorizar o revestimento aqui. A escolha desse tom rosê foi um dos pedidos dela. É uma cor que ela queria ver no projeto e vai acontecer de novo em outro ambiente. Quero ver quem é que vai acertar. Coloca aqui nos comentários quem desconfia que outro ambiente a gente trouxe esse toque de rosê aqui. Mas ele veio pra cá e conformou todo o nosso móvel aqui de baixo e aqui pra cima a gente trouxe de novo a linguagem que tá na estante, tá naqueles detalhes que vocês acabaram de ver no lavabo que é a estrutura metálica. A gente fez todo esse requadro aqui metálico, colocou o espelho por trás pra dar um charmer, inclusive tem uma iluminação que joga lá pro revestimento da azulejaria fazendo uma luz difusa e gostosinha. Mas pela frente pro momento de maquiagem mesmo, também temos, né gente? Mais perfis de LED banhando de luz aqui pros momentos de se arrumar e o que combina muito bem com esses momentos é um armarinho aéreo que nem esse. Quando vai se maquiar aqui, a coisa mais fácil é abrir e ter acesso a todas as coisas aqui e já traz um móvel diferente, mais vertical, sempre deixando o pano de fundo, hora aparecendo, hora escondido, fazendo essa brincadeira parecida com o que a gente tem lá na estante. Que talvez, se tu não conhece a estante ainda, é porque ela foi mostrada no nosso primeiro episódio do Tour EF House. Tem playlist, então depois desse vídeo já corre lá, porque já tem outros dois vídeos que já rolaram pelo canal. E se ainda não é inscrito, já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho. Vão ter muitos outros e esse apartamento tá bem especial. Deixa eu te mostrar onde tem outro toque de marcenaria rosê. Tcharam! Olha que cozinha mais linda, mais delicada. Esse aqui é o nosso assunto do próximo vídeo. Então já deixa teu like nesse aqui se tá curtindo toda a transformação que rolou aqui no EF House. E até o próximo. Beijo!